Evil Dead é com certeza uma das franquias mais amadas de todos os tempos, um clássico. Só que, muito além disso, ele é uma franquia que ainda vive. No vídeo de hoje vamos falar sobre Evil Dead 4, que já está confirmado e vai diretão pro HBO Max. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu vou te falar tudo que eu estou sabendo sobre Evil Dead 4, que vai direto pro HBO Max e já está sendo produzido com gás total. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito, inscrita ou inscrite aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia a gente tem sessão todo dia, mais de uma sessão no dia, pra dar conta de te contar tudo o que está acontecendo no universo nerd. E o que eu não consigo trazer aqui pro canal, vai pro Instagram. Então você se inscreve, assina as notificações e depois segue a gente no Instagram, arroba calmical ou arroba nerdoterapia. Eu te garanto que eu vou te deixar por dentro de tudo o que está rolando no universo nerd. Evil Dead Rise está oficialmente indo para a plataforma de streaming, sem lançamentos nos cinemas confirmados. Vai direto pro HBO Max, com produção executiva do diretor original de Evil Dead, Sam Raimi e da estrela Bruce Campbell. Evil Dead Rise é o novo capítulo de uma das franquias de terror mais influentes da história do cinema. Sabendo que é uma produção feita direto para o streaming, isso indica que a gente vai ter o projeto mais cedo ou mais tarde, mesmo sem uma data. Ainda se sabe muito pouco sobre esse novo filme, que será dirigido pelo mesmo diretor de The Role in the Ground, Lee Cronin, que foi escolhido a dedo por Raimi para trazer a franquia de volta à vida. O clássico de Evil Dead que leva a gente pra uma cabana vai ser abandonado de vez. Dessa vez, a trama vai se passar dentro de uma cidade. O que pressupõe que a gente vai ter caminhos completamente inexplorados pela franquia. Como Campbell se aposentou de seu personagem Ash Williams, Evil Dead Rising também traz novas protagonistas femininas. Alyssa Sutherland de The Mist e The Vikings e Lily Sullivan de Picnic at Hangy Rock e Jungle para interpretar duas irmãs distantes que precisam superar suas diferenças para sobreviver ao ataque de mortos possuídos por demônios. The Evil Dead já passou por várias reimaginações. O segundo filme da trilogia original é, em parte, sequência e, em parte, reboot. Enquanto o terceiro filme, Army of the Darkness, de 1992, leva Ash Williams para lutar contra esqueletos medievais. O estilo maluco e extravagante de Evil Dead viveria na série Ash vs Evil Dead, que durou três temporadas no Star, de 2015 a 2018. Em 2013, Phil Alvarez também trouxe uma versão mais fundamentada, mais brutal, mas igualmente incrível de Evil Dead para os cinemas, como Jane Levy como protagonista. Eu, inclusive, falava muito mal desse filme, até descobri que só existe uma cena com efeitos especiais. Todos os outros efeitos são teatrais e técnicos. São efeitos de câmera, efeitos... Gente, até ela enterrada viva era efeito de câmera. Vocês têm... Nossa, quando eu vi a cena dela vomitando litros de sangue e saber que a cena, como ela foi feita, eu despiroquei. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, que eu posso trazer um vídeo só sobre esse Evil Dead remake que rolou, que traz esses efeitos teatrais e nada de muita CG. Me conta aqui nos comentários se você quiser saber mais. Evil Dead Rise ainda não tem uma data definida para chegar ao HBO Max. No entanto, no início deste ano, Campbell revelou que a produção começaria em 2021 na Nova Zelândia, tornando provável um lançamento no início de 2022. Agora a HBO Max está ligada ao projeto e é provável que a produção comece em breve, com as bênçãos do Necronomicon. Se você quer mais notícias como essa, clica aqui, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todo dia para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Você sabe por que eu fiquei tão empolgado com esse vídeo? Porque eu acho que se Evil Dead 4 vai tomar forma de verdade, e nós tivemos tantos boatos do Ash Williams estar em Mortal Kombat 11 no próximo Kombat Pack 3, se ele aparecer, o filme vem. O trem vai... A intenção da Warner é um puxa o outro e vende os dois. Entendeu? Eu vou lá. Beijocas!